Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui no nosso canal no YouTube. Talvez vocês já me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria, eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, ou através do meu site, o júliobatiste.com.br Lá no site tem muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, e-books e videoaulas. Trago para vocês agora mais uma série com 180 lições ou mais. Eu vou gravando o que eu imaginei, à medida que o tempo me permite, vou gravando e disponibilizando os vídeos aqui no canal do YouTube, uma série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado, análise de dados com Excel, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Sempre vou focar em exemplos práticos, passo a passo, e algo que possa ser útil no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem um curso completo de Excel, do básico ao profissional, incluindo macros e programação VBA, eu recomendo este livro aqui de minha autoria. Ele vem com 13 bônus, incluindo videoaulas de VBA, de dashboard, de fórmulas e funções no Excel, um livro bem completo e bem detalhado. Todos os detalhes sobre este livro estão aqui, neste endereço. Vamos então a mais uma lição desta nossa série e desejo a todos um excelente estudo. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de Excel avançado, macros e introdução à programação VBA. Esta lição é uma lição de conclusão, de resumo do que foi visto no módulo 2. Já estamos aqui encerrando o nosso módulo 2. Muita coisa foi vista, muitos exemplos foram apresentados e feitos passo a passo. Nas lições desse módulo, nós aprendemos a utilizar um pouco mais de subtotais, aprendemos a utilizar uma série de funções de pesquisa em tabelas de dados no Excel, bem como a criação de consultas acessando dados diretamente de um endereço na internet. Na sequência, nós aprendemos sobre a validação de dados, que é um recurso bastante útil, bastante importante, e depois o restante do capítulo foi sobre como acessar dados externos usando o MS Query, para criar consultas baseadas em dados externos, em bancos de dados que aceitam o padrão ADBC, ou seja, praticamente todos os bancos de dados do mercado, e retornar os dados para o Microsoft Excel 2010. Uma vez os dados estando em uma planilha do Excel, você pode usar todos os recursos de análise de dados, funções, tudo o que a gente viu para trabalhar com esses dados. E aqui uma visão geral das 20 lições do que nós abordamos neste módulo 02. Legal, pessoal? Muita coisa sobre lista de dados, exportação e importação de dados, acesso a dados externos, enfim, tudo isso que a gente viu aí no módulo 02. Primeiro, agradeço imensamente por terem chegado até aqui, por terem assistido todos os vídeos do módulo 01 e 02. Segundo, meu desejo mais sincero é que essas lições possam ter sido muito úteis para vocês. Tenho ensinado vocês a usar recursos que vocês ainda não conheciam e que vocês viram que são fáceis de utilizar e muito úteis. Espero que realmente essas lições tenham ajudado muito vocês. E aguardo vocês nos próximos módulos, módulo 03, módulo 04, e aí sim vamos indo até finalizar tudo o que foi proposto para este nosso curso. Legal? Agradeço mais uma vez por terem me acompanhado e até as lições do módulo 03. Fui! Muito bem, agradeço por vocês terem assistido esta lição, este vídeo até o final. E mais uma vez, reforço a indicação para quem quiser um curso completo, prático, passo a passo e baseado em exemplos práticos e úteis de Excel. Você pode ser completamente iniciante no Excel, você vai ir do não sei nada de Excel até dominar macros e programação VBA. Eu recomendo este livro aqui de minha autoria, que é o Excel Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 Curso Completo. Ele aplica-se ao Excel 2010, ao Excel 2013 e ao Excel 2016 integralmente. Além de ele estar com preço promocional, com bom desconto, quando você compra por este endereço aqui, você ainda ganha 13 bônus. Que bônus são esses? Então, aqui na tela, a listagem dos bônus. São diversas videoaulas, incluindo videoaulas sobre fórmulas e funções avançadas, videoaulas de macros e programação VBA, videoaulas de tabela dinâmica, dashboards, enfim. Tem muita coisa legal aí para vocês aproveitarem ao comprar este livro. Você recebe o livro pelos correios e os bônus são liberados via download. Esse livro é um tijolão com 1537 páginas. Então, fica a dica aí para quem quiser um curso realmente completo de Excel. Neste endereço aqui é que você pode comprar o livro com 50% de desconto e ainda receber esses 13 bônus valiosos. Tá legal? Valeu! Então, mais uma vez, agradeço por ter acompanhado o vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se. Se você gostou do vídeo, ao fazer a inscrição, você recebe um e-mail avisando sempre que novos vídeos são publicados. Então, você não perde nada de novidade aqui do nosso canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, por favor, usem o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são milhares de comentários que a gente recebe semanalmente, mas eu mesmo respondo todos pessoalmente. É muito importante você deixar o seu comentário, sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, etc. E não esqueça de me ajudar na divulgação deste conteúdo gratuito, desta série de vídeo-aulas. Para fazer isso, é só vocês indicarem, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês, né? Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram. E repassar via e-mail também o link de acesso ao vídeo que está aí na barra de endereço do teu navegador. Para amigos, colegas e conhecidos que vocês saibam que possam ter interesse neste assunto que é Excel Avançado e VBA. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.